Música Ó que saudosa lembrança, tenho de Ti, ó Senhor Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração Eu para que voarei, quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu, em breve vem me buscar Sim, eu porviarei, por essas terras de aleluia Eu terminarei, as muitas lutas de aquém Logra, meu bom Senhor, ao qual eu desejo Vem Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver Bela, linda, linda esperança, dos que vigiam por Ti Pois Ele recebe forças, que só se encontram a mim Os que procuram chegar, ao meu regaço assim Livre serás de pecado, e de toda tentação Sim, eu porviarei, por essas terras de aleluia E lá, terminarei, as muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo Vem Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver E da Sagrada Escritura, que são formosos nos pés Naqueles que boas novas, levam para os infiéis Vem ser tão belo é falar, dessas grandezas aqui Sim, eu porviarei, por essas terras de aleluia Sim, eu porviarei, por essas terras de aleluia Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo Vem Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver